Puta, vaca, cadela. Os xingamentos são variações do mesmo tema. Biscate, bagacha, piranha. Num caso, o marido alcoolizado chamava a esposa de dona Sapa. Num flash me veio a lembrança de uma foto postada na web, o close de uma mulher bonita, com uma papada farta e carnuda onde se lia. Foda-se! Olha o papo dela, dizia o homem gargalhando. A vítima andava pela casa, o marido atrás, trôpego. Dona Sapa, Dona Sapa, Dona Sapa, repetia ele, na frente dos filhos. Sapucururu, na beira do rio, cantava. Dá pra carregar dois quilos de laranja dentro dessa sua papada mole, dizia. Quando notou que não conseguia mais irritá-la, atacou-a mortalmente com uma faca de cozinha. No outro caso, o namorado teve o cuidado de a divertir. Eu vou enfiar uma bala na sua buceta. E cumpriu a promessa. Luzineide, carniça da sua espécie, costumava dizer outro assassino. Eu encontro aos montes em lixeira de açougue. Morte por asfixia, iracema estrangulada, como Elisa, Marineide e Nilza. É bobagem pensar que o assassino deveria se preocupar com autópsis. O sistema é feito para não funcionar. Lá na ponta, quem investiga olha a vítima com desprezo. É só uma mulher, pensa. Uma preta. Uma puta. Uma coisa. Bênsa é um perigone. Obrigada. Obrigada.